Queria falar aos colegas, às pessoas que se encontram, que hoje eu, vereador Zé Chagas e vereador Wilson, vereador Josmar, fizemos uma visita na promotoria, falamos com o promotor, abordamos alguns assuntos e foi uma conversa bem aproveitosa. Bom, um dos assuntos que nós falamos foi a questão do transporte escolar, que nós sabemos e a gente todo dia pela manhã, quando liga os rádios e começa a ouvir o programa da oficina Oliveira, os comerciais do município, é como se o município fosse um município de um estado e de um país de primeiro mundo, é como se as coisas tivessem mil maravilhas e a gente sabe que não é verdade. Inclusive, eu convencei com o promotor também, que eu fui procurado ontem, pelo pai de aluno, que a filha dele, os alunos estão vindo 5 quilômetros até o local do carro da escola, a pé, meando. E que, inclusive, os próprios alunos fizeram um vídeo e quarta-feira nós vamos ver, esse pessoal vai estar, os alunos, os pais de alunos, o promotor convidou nós, os vereadores. E, quando se trata de vereador, não é só os vereadores de oposição. Seria muito interessante que os vereadores da bancada fizessem presença também, porque aqui a gente fala e, às vezes, a gente está achado de vilão na história. A gente acha que a gente está perseguindo, mas o que a gente está falando é a verdade. E a maior verdade que a gente fala, que as coisas não vão boa, que de segunda-feira para cá, até hoje, oito dias, a gente sabe que tinha uma equipe de vereadores da base, assim como outras pessoas, colhendo assinatura na cidade, para dar o título de cidadão de embeirense, com o prefeito que está adernando o mandato. Você vê que situação o nosso município não chegou, viu, amigo João? E isso a gente fica triste, nos envergonha, pelo fato de a gente estar, o município nosso, a terra que a gente ama, o povo que a gente adora, sendo administrado, por uma pessoa que não tem o carisma das pessoas, mas chega o ponto de pagar o comentário de domingo lá no Peladão, é que estavam oferecendo cem reais para colher a assinatura, para ver se a Câmara, o que que podia fazer. Mas logo depois a gente soube, que disse que é o sindicato que vai dar o título de cidadão de embeirense para o prefeito, que eu desconheço, e a gente sabe que o título é dado pela Câmara Municipal. E são esse tipo de coisa que nos, que deixa a gente triste, nos entristezes. A FM de Codó, ela não tem, o programa lá fala que é a voz do povo, mas só se for a voz do prefeito de Tibilas, porque o povo liga e não está sendo passada as reclamações da forma devida, o que as pessoas querem realmente passar, querem falar. As pontes, no comercial, fala das pontes que eu tenho falado bastante aqui, e todo mundo sabe como é que se encontram as pontes no município. No comercial, o cara me chamou hoje, um amigo meu me chamou e disse, Tu tem andado na Lágua Preta? Eu digo, ando, não ando todo dia não, mas não é oito dias, eu dou uma passada por lá, às vezes vou na Lágua Preta. Se o posto médico lá está, mil maravilhas, digo, o posto médico lá é morada de Cascavel. Lá não tem porta, não tem janela, não tem nada. Mas o país, o comercial não diz que está atendendo no posto da Lágua Preta. Você vê o absurdo. Mas o que é bom dessa história, é que a eleição se aproxima, e infelizmente ele está mentindo, essas propagandas enganosas, é para o povo de fora. Porque nós que moramos aqui em Tibia, nós estamos vendo a realidade. Nós fizemos uma visita no hospital, que está aí falado, que é para ser inaugurada amanhã, onde não tem nada. E eu tenho foto, que vou fazer a matéria ainda hoje à noite, de baratas na parede, nas paredes, onde foram recuperadas. Fezes de pombo, aonde já foi limpo, diz que está recuperada. Onde foi que já se viu? Eu cheguei a falar aqui, no início, eu disse que estava faltando 29 dias para fazer essa recuperação, que ia ficar na história. Mas que, pelo menos, tinha que detetizar aquele hospital, que ali estava servindo de moradia de escorpião, de pombo, mosquito da D. E não foi feito nada disso. Então, é triste, é triste. A situação do município hoje, não tem, assim, uma explicação para a gente dizer como é que se encontra realmente no município. E a mentira está estampada, está solta na cara da administração. Alva foi esses três anos, esses três anos, e agora nós estamos entrando no quarto, ainda tem localidade na zona rural, ainda tem ainda localidades, povoadas na zona rural, que ainda não teve aula. E estão dizendo que está funcionando, tudo ok. Mas não é verdade, eu queria passar isso ao líder do governo, que passasse essas reclamações da gente aqui, para o secretário de educação. porque é inadmissível que passaram três anos, que acho que não teve 150 dias por ano de aula produtiva. E nós já entramos, já estamos no quarto mês, as aulas já começaram atrasadas, e ainda está existindo esse tipo de coisa. Ônibus, tem uma empresa trabalhando, mas ninguém sabe de que forma. porque tem os ônibus que foram, como o município conseguiu, através de convênio com a Secretaria de Educação, que estão trabalhando nessas rotas, que é para estar rodando o carro da empresa. Quer dizer, se você pedir uma informação, eles vão ganhar prazo por cima de paz, aí não mandam a informação correta, aí dizem que não entenderam, que é para eles mandarem um outro ofício, e o tempo vai passando. Mas o que se imagina é que esses ônibus do município, da Secretaria de Educação, eles estão trabalhando, e alguém está embolsando dinheiro, como se fosse de um carro particular. Quer dizer, é como se fosse contratado, mas dinheiro de forma irregular, porque o ônibus é da Secretaria de Educação. Então, são esse tipo de coisa que a gente não aceita, e que nós estamos aqui também para abenizar a nossa cidade, apesar de tudo de ruim que tem acontecido durante esses 96 anos. Acho que muito mais coisa ruim para nós se vir, do que coisas boas. E principalmente nesses três últimos anos. Então, nós queremos parabenizar a nossa cidade. Amanhã vai ter a sessão solene aqui, entrega aqui alguns títulos de cidadão tibirense para algumas pessoas. Oito. Oito. E eu quero agradecer, seu presidente, pelo espaço. Agradeço mais uma vez. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado.